Conga, Conga, Conga Conga, Conga, Conga Conga lá, Conga Conga, Conga, Conga Conga Jovem 10 para depois jogar Seu gostoso Seu gostoso Mão Gostoso Cara Gostoso Gostoso Nós dois num quarto Comendo um lanche Tomando coca Assistindo Dora Rindo de tudo Várias fofocas Bebi mais coca Você é hot E no fundo toca Um DJ Ozeito Hoje eu tô igual de pirona Ou me engole Ou passa mal Eu faria tudo por você Mas hoje Eu tô com preguiça Eu tá Eitte Eu tô Eu tô O Eu tô E aí